Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar vendo uma funçãozinha da linguagem C, a atual I, que transforma strings em inteiro, é muito útil em alguns casos, a gente vai utilizar isso num programa futuro aí, então já vou deixar o pessoal inteirado. Eu vou criar aqui um exemplo, um documento aqui em branco, vamos inicializar um sisteminha padrão, pra gente poder fazer o teste dessa biblioteca, vou incluir aqui o cone.h, incluir o stdio.h, pra gente poder utilizar as saídas e entradas, pra gente poder dar uma pausa no nosso texto, belezinha? Criar a função principal main e parar aqui com get.ch. Vou utilizar um valor como exemplo, tem que ser numérico, né? Mesmo sendo numérico, ele é uma string, é um conjunto de caracteres, ele não serve como inteiro. Esse exemplo pode ser utilizado quando você pega valores de um documento, um txt, por exemplo, ou qualquer outro tipo de documento. Pra mim poder utilizar uma string, eu vou tá incluindo a string e o useNameSpaceStandard. Beleza? Agora sim eu posso criar uma string. Vou chamar aqui de str, de tipo string, que tem esse valor aí, como conteúdo. Belezinha? Aqui a gente tá em c++, mas dá pra fazer em c também. Um pouquinho mais complicado. Bom, vou utilizar o printf pra poder exibir a string pra gente. test, %s pra gente poder exibir, só pra gente fazer um teste. Exibir ali, string. Ah é, tem que salvar não. Uma pastinha. Ok, chamar de ato aí. Joia! Já deu o primeiro erro ali. Em c++, você não pode pegar o conteúdo da string diretamente. A gente tem que utilizar a função data. Então, eu venho aqui, .data. E aí sim, vai funcionar. Beleza? Joia! Só que aqui é uma string, né? A gente quer um valor inteiro. Então, beleza. vou mudar aqui pra porcento i, de inteiro. Vou colocar uma outra variável chamada num. Esse é o nosso número. De tipo inteiro. E eu vou tá convertendo a string que tá ali. Inteiro. Str.data. Utilizando a função atoy. Que é alpha to integer. De string pra inteiro. Ela só pede um parâmetro, que é a própria string que a gente quer converter. E ela vai devolver o inteiro, que é o valor convertido. Belezinha? Nada mais simples. Assim, pra poder ela funcionar, eu tenho que tá incluindo a biblioteca sdlib. Beleza? Agora, vamos testar pra gente ver. Belezinha. Tá ali o valor. Só que dessa vez é um valor numérico, né? A gente pode fazer cálculos, tudo com ele. Beleza? Sempre simples, simples, simples. Mas, e quando não tinha essa função? Vamos fazer uma, porque é bem fácil, né? E é simples de entender. Eu vou remover aqui o include. Ela já tá dando erro, porque não existe. Mas, agora a gente vai fazer ela existir. Eu vou declarar com o mesmo nome aqui em cima. Atoy. Ela recebe uma string. Vou chamar aqui de s pra simplificar. E vai devolver um inteiro pra gente. Aqui embaixo, eu vou criar a função. Tipo inteiro, recebe a string, s. Beleza. Primeiro, eu vou tá criando uma variável pro retorno. Vai devolver pra gente alguma coisa. Ela começa com 0. Vamos criar um laço for, pra poder tá navegando por toda a string. Então, for i igual a 0 e menor que o número máximo de strings, né? É o s.size e mais mais. Então, ele vai percorrer por toda a string. Ok? Utilizando o size aqui. Bom, aqui vai ser o seguinte. Eu vou tá dizendo que return é igual a ele mesmo vezes 10. Mais a minha string. Eu vou converter ela pra inteiro com o int. É um cast, né? Que chama. Aqui eu vou colocar o índice de cada um dos caracteres que eu vou converter. E pra isso, a gente vai precisar da tabela... Pra isso, a gente vai utilizar a tabela ASCII. Vou utilizar qualquer uma aqui. Essa aqui. Que é vermelha. Beleza. Se a gente percorrer a tabela ASCII, nós vamos encontrar os números que a gente quer. Aqui de vermelho, né? Número 0. Ele começa em 48. Ou seja, se eu quiser recuperar esse 0. Eu simplesmente removo o 48. E aí eu tenho o 0. Ok? Seguindo a sequência. Tirando o 48. Eu vou ter o 1. Vou ter o 2. O 3. E assim por diante. Beleza? Então, o sistema é simplesmente esse. É só remover 48. Então, eu venho aqui e tiro o 48. E vou guardar ele no meu return. Daí eu empurro uma casa decimal pra frente. E eu vou ter o próximo número. E o próximo. E o próximo. Tanto que eu quiser aí. Belezinha? Bom, finalizando aqui. A gente retorna esse conteúdo. Que é um inteiro. E vamos exibir ali no printf. Vamos testar pra gente ver. Joia, joia. Funcionando do mesmo jeito. Agora a gente tem. Uma função que converte. String pra inteiro. Caseira. Belezinha? Deixa eu mudar o número aqui ó. 6502. Pra gente não esquecer dos nossos projetos. Tá funcionando aí. Beleza? Bom, espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Que tenha sido útil aí. E até a próxima com mais programação. Beleza? A gente vai fazer um projetinho legal. Por isso que eu tô fazendo esse exemplo aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.